Pra você que procura conforto, tranquilidade, pra você que quer morar muito bem com a sua família em Santo André, você que é do ABC, o Residencial Atlanta está sob medida pra você. Você está paralela à Avenida Portugal, você vai a pé ao Shopping ABC, tem próximo Blockbuster, Offener, supermercado Big, você está na Vila Gilda em Santo André, um lugar excelente pra se morar. Apartamento com três dormitórios, suíte, living para dois ambientes, terraço, mais dependência de empregado e ainda duas vagas na garagem e uma excelente distribuição. Inclusive você pode visitar o decorado. A entrega prevista está pra setembro, a previsão de entrega é setembro de 2003. Tá aí, ó, tá chegando, aí tá batendo na sua porta. Área de lazer completa com piscina adulto e infantil, com deck, ducha, sauna, playground, churrasqueira, salão para festas, jogos, sala para ginástica, quer dizer, completinho, uma área de lazer tranquila aí pra você morar muito bem com a sua família. Olha só o preço, olha só toda essa infraestrutura pra você, essa excelente distribuição, quase pertinho ali do centro de Santo André, a partir de 112.900 reais à vista. Agora você pode fazer o financiamento pelo BBV com pequena entrada em mensais durante a construção de 600 reais. É muito barato por tudo que eles oferecem pra você. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do produto, é só acessar o site www.imax.com.br. O endereço deles, olha só, preste atenção, rua Rui Barbosa, 377 Vila Gil da Santo André, 4990 4123 é o telefone, é só ligar, é só ir até o local, conhecer o decorado e fechar um excelente negócio.